Oi pessoal, começa agora mais um programa para quem tem prazer em conhecer. Se você tiver interesse nas conversas que a gente já fez nesses quase seis anos, sempre sobre quem somos nós e aquilo que a gente faz, acesse quemsomosnos.com.br, escolha a plataforma, áudio ou vídeo que você prefere, podcast, Spotify, YouTube, aí você escolhe o sexo. Hoje nós vamos recomeçar uma série que a gente já fez, que é de grandes textos do Oriente. Então essa é a fase dois do grandes textos do Oriente. E o primeiro programa vai ser, na verdade eu não sei por que a gente não fez isso na primeira fase, de tão importante que esse texto é. Este programa vai ser sobre o Alcorão. É fundamental como texto religioso, mas também são versos lindos que foram, segundo a tradição, passados a Muhammad pelo arcanjo Gabriel ou Jibril em árabe. Para falar sobre esse texto, que guia a vida de 1,6 bilhões de pessoas no mundo, o mestre em história pela USP e que viveu quase duas décadas no Oriente Médio, Plínio Gomes. Quem é você? Bom, meu nome é Plínio Freire Gomes, eu sou um historiador, isso acho que define tudo, mas vou explicar um pouco melhor, porque esse percurso de historiador tentando fazer vida acadêmica, etc., às vezes reserva surpresas extraordinárias. Então eu comecei a carreira aqui na USP, fazendo mestrado, e o meu tema era Brasil, Brasil colonial, etc. E aí, por fortunas da vida, eu acabei sendo escolhido para fazer um doutorado na Itália. E aí cheguei na Itália, em Florença, e o meu doutorado era sobre o Renascimento. Então aqui no Brasil, eu estudava com o Brasil colonial, tinha a ver, na Itália tinha a ver o Renascimento. E lá morei dez anos. E aí depois, por outras razões totalmente fortuitas, eu acabei indo morar na Síria, onde eu passei mais seis anos. E aí sim eu comecei a me dedicar, a me interessar pela cultura islâmica, e esse meu interesse, na verdade, tinha razões completamente pragmáticas, prosaicas. A minha questão lá, em entender o mundo islâmico, era saber o que eu deveria fazer se eu chegasse, no caso, para comprar cebola, encontrasse o vendedor de cebola rezando, qual deveria ser o meu comportamento. Então eu comecei a me interessar e estudar essa questão do islã a partir desse viés. Do viés de alguém que chega lá como estrangeiro, que não tem o maior contato com aquela cultura, e começa a tentar, enfim, entender como eles funcionam, porque eles se comportam daquela forma, como eles me viam. E isso acabou me levando para esses estudos da área islâmica. E agora eu trabalho muito focado nesses temas, ligados ao Oriente. Por que você resolveu ser historiador? Bom, a culpa disso, na verdade, é do meu nome. Eu me chamo Plínio. Plínio era uma grande personalidade do mundo romano. Então, desde a minha infância, me intrigava essa coisa. Olha, existia um outro Plínio, que não sou eu, que vivia nesse mundo do passado remoto, etc. Aí eu comecei a me interessar pelo passado remoto. Ora, este Plínio do passado remoto é um dos maiores historiadores do mundo romano. Mas e se você chamasse Napoleão? Era perigoso. Era um perigo. Ainda bem que não acontecia isso. Adolf. Exatamente. Está certo? Pois é, qual é? Com esse raciocínio, nós estamos com um problema. A gente está perdido. Eu dei muita sorte. É, é melhor. Ainda bem que se der o nome de Plínio. Exato. Ou nós demos muita sorte que o teu nome é Plínio. Bom, está bom. Então, é por isso, assim, desse jeito mesmo? Você falou, quem era Plínio? Ah, esse cara é um historiador, então eu sou um historiador. Claro, eu digo, começa na primeira infância, né, essa curiosidade, essa identidade com o passado, essa atração pelo passado. Era uma coisa mesmo da criança na primeira infância, essa relação com o espelho, é basicamente isso, né. E aí ficou, assim, esse interesse e, claro, o passado é muito fascinante, é muito sedutor. Porque tem muita coisa acontecendo e coisas que dizem respeito ao nosso mundo. E quanto mais para trás você vai, mais você percebe o quanto isso está ligado à nossa atualidade. E o mais engraçado é que o passado muda. Ah, sem dúvida, exatamente. À medida que a gente vai compreendendo o passado, ele muda. Ele muda, exatamente. O que é estranho, mas acontece, não é? Isso. Vamos lá. Aí você se focou na cultura islâmica, vamos dizer assim. Então, agora o teu foco de vida, de trabalho, não de vida, desculpa. Seu foco de trabalho é a cultura islâmica, é isso? Sim, exatamente. O nosso assunto é o Alcorão e eu queria que a gente, aproveitando a tua formação de história, que a gente fizesse rapidamente um contexto histórico para o Alcorão. Claro. A primeira coisa que a gente precisa dizer, sem dúvida, é que é, na verdade, esse mecanismo, partir do momento atual para olhar para trás. Então, acontece que a gente vive numa contemporaneidade que é fortemente assolada por grupos ideológicos que têm reivindicações, no sentido de, puristas, no sentido que o fundamento da minha ideologia está lá atrás. E daí que surge esse fenômeno que a gente vive no mundo de hoje, que é o fenômeno do fundamentalismo. Não, mas não só islâmico. E não só islâmico, exatamente. O fundamentalismo em várias áreas, em vários campos ideológicos. Por que isso acontece porque a gente está com medo do futuro e aí começa a ir buscar lá para trás, é isso? Sem dúvida. A chave é essa. A gente está vivendo num mundo de grande instabilidade, de grande perplexidade, porque a história está passando por um processo de aceleração muito evidente e as pessoas estão perdendo os referenciais. Então elas projetam isso no passado como se pudesse existir no passado um gradiente selado de um sistema de valores coerente, idílico também, um passado perfeito, que pudesse funcionar para todos sempre. E é claro que isso é uma fantasia e é uma fantasia extremamente perigosa. Porque quando eles fazem essa projeção, quando eles localizam esse gradiente de perfeição pura, eles estão, na verdade, construindo uma realidade que nunca existiu historicamente. Então, quando pensamos no caso do islã, isso é muito importante dizer, o islã está passando por essa doença, a doença do fundamentalismo, como outros. Não é só o islã, como a gente estava falando. O cristianismo está muito assim também. Claro, exato. O cristianismo está longe de Cristo e o islã está longe de Muhammad. Muhammad, muito longe, muito afastado. Então, como as pessoas, na verdade, têm pouco conhecimento de história e, na verdade, cada vez menos conhecimento de história, elas tendem a acreditar que a versão purista, fundamentalista, é aquela que realmente existiu naquela época, quando isso é falso. Então, é muito importante a gente entender o contexto histórico onde o islã se estabelece. E perceber quais eram as razões históricas que estavam por trás naquele momento. Claro que isso tem a ver com o islã atual e também não, porque o islã também se transformou e eu acho que é até positivo que isso tenha acontecido. Mas, para a gente evitar a doença do fundamentalismo, é sempre, então, usar o veneno para vencer o próprio veneno. O fenômeno da vacina, né? Usar o mal para vencer o mal. Então, vocês falam do mundo puro, perfeito, que existia na época do determinado messias ou profeta? Seja ele o Buda, seja ele Jesus, seja ele o Maomé, né? Exato. Então, agora vamos lá olhar quem que eram mesmo esses personagens e que vida que eles faziam para ver se tem a ver com isso que vocês estão dizendo. E a descoberta, infalivelmente, é que os fundamentalistas estão mentindo. Então, vamos lá. Dá esse contexto, então, da onde que surgiu, como surgiu. A gente tem um pouquinho de ideia, mas assim, que momento que estava aquele pedaço do mundo? Porque aquele pedaço do mundo, tem o Buda ali que foi um pouquinho antes, 600 antes, né? É mais ou menos assim, é meio chutado, mas é 600 antes, Cristo, 600 depois. Isso mesmo. Esses 1.200 anos, aconteceram umas coisas muito loucas e tinha também o judaísmo, que é um pouquinho antes. Isso mesmo, sim. Bom, então assim, o que estava acontecendo nesse pedaço do mundo, que é o Oriente, o Ocidente? Era uma bobagem, naquele momento. O Ocidente era uma bobagem, era uma terra de ninguém. O mundo era lá, não era o Ocidente. O que estava acontecendo ali a ponto de, de repente, surgir uma nova religião, que no final era uma religião que continuava as outras religiões, né? Claro, claro. Então, vamos pegar aqui a data, para fixar isso com muita clareza, né? Uma data muito importante. Vamos pegar o nascimento de Muhammad, né? Que é o ano 590 d.C. Ano 590. E num contexto bastante periférico em relação aos grandes centros de poder da época. Porque a gente está falando da Península Arábica. Muhammad teria nascido na cidade de Mecca. E isso era uma região bastante afastada, mas, ao mesmo tempo, conectada com o mundo, porque, por Mecca, passava uma importante rota comercial, que era chamada a Rota do Incenso, que vinha do sul da Península Arábica, que é a região que os romanos, atraídos até de forma imaginária pela suposta riqueza e prosperidade que existia nesse mundo afastado, que eles só ouviam falar, chamavam de Arábia Félix, que quer dizer Arábia Próspera. E que, na nossa geografia atual, corresponde, paradoxalmente, a um país muito desafortunado, extremamente pobre e hoje envolvido em guerras tremendas, que é o Iêmen. Sendo invadido, né? Sendo invadido, né? Então, é um país que hoje está vivendo um momento muito trágico na sua história, mas que, no passado, era um grande centro produtor do incenso, que eu já mencionei, mas também de um outro artigo comercial de imenso interesse naquela época, que, com certeza, a gente já ouviu falar, porque isso está presente no texto bíblico, e é o tipo de coisa que a gente ouve na primeira infância, porque tem a ver com os presépios, né? Aquela história dos reis magos, que levavam ouro, incenso e mirra. Então, a tal mirra era outro produto. O que é mirra? Porque você sabe que teve uma época que eu comecei a perguntar para as pessoas, ninguém sabia o que era mirra. Ninguém sabe. Eles trouxeram o que? Ouro, incenso e mirra. Eu falava, o que é mirra? Ninguém sabe o que é mirra. E é um desespero, ninguém sabe o que é. Então, vamos lá, o que é mirra? Vamos contar, né? Bom, falando dos três, porque o ouro, alto-vidente, não precisa explicar. O ouro fora, mas é o incenso e mirra. O incenso, a gente sabe, é aquela coisinha que dá cheirinho na sala, né? Mas que naquela época tinha uma função extremamente importante. Para os deuses, né? Para os deuses, quer dizer, o incenso era consumido, sobretudo, nos templos. E os templos aqui, de todas as grandes civilizações daquela época. Nós estamos falando do templo de Salomão, lá em Jerusalém. Nós estamos falando também dos templos egípcios, estamos falando de todos os templos do mundo greco-romano. Todas essas diferentes religiões cultuavam seus respectivos deuses usando quantidades... Toneladas. Toneladas, toneladas de incenso, que era queimado a céu aberto. Para levar os nossos desejos e as nossas... Exatamente. As nossas bênçãos, sei lá como é que a gente pode falar, aos deuses, né? Porque o incenso leva para lá. É uma fumaça aromatizada que vai justamente transportando as nossas súplicas aos deuses. Por isso as várias religiões precisavam, no incenso, como um elemento fundamental do seu próprio rito. Pois bem, mas agora vamos falar da mirra, finalmente. Bom, a mirra era fundamental, nada mais nada menos, como base da produção de fármacos. É uma planta, né? É, é uma resina que deriva de uma planta. Exatamente. Essa resina também era um ática como incenso, só que o incenso era usado para queimar e a mirra era usada para fazer remédios. Remédios. Primeira coisa, a base de quase todos os medicamentos da época era mirra. Então, vamos dizer, mal comparando no nosso mundo o papel que tem a indústria farmacêutica, imaginar que essa indústria farmacêutica tenha um componente que é fundamental, bom, é claro que aquilo é um asset de imenso valor. Mas tinha um outro papel a mirra também, que diz muito respeito àquele mundo, que é o uso da mirra para embalsamamento. Então, os cadáveres... Os egípcios. E os egípcios. Ou seja, para a produção de múmias, você tinha que ter na receita da produção de múmias, a mirra era um elemento fundamental. Então, já estamos entendendo que essa rota comercial que passava pela cidade de Meca tinha uma importância econômica estratégica. Mas ali era a periferia do mundo. Porque o mundo, como eu estava descrevendo... Era um lugar de passagem. Era um lugar de passagem. Não era um centro. Não era um centro. Era um lugar de passagem, ou seja, não era tão importante. Era simplesmente o polo de mediação entre produtor e consumidor. O importante era o consumidor. E quem é o consumidor? Ora, aquele mundo, as duas grandes superpotências que controlavam aquele mundo, os grandes impérios, era de um lado o Império Bizantino, que correspondia a toda essa região do Mediterrâneo, a Ásia Menor, que atualizia... O Império Romano do Oriente. O Império Romano do Oriente, o famoso Império Romano do Oriente. Era uma continuação do Império Romano. O que sobrou do Império Romano. O que sobrou do Império Romano. Então, isso sendo o Império Bizantino. E do outro lado, o outro superpoder daquela época era o Império Persa. Então, esses dois grandes centros eram consumidores do incenso, sobretudo, da mirra também. E esses produtos atravessavam essa rota caravaneira, que percorria o deserto, subindo ao longo do Mar Vermelho, a costa ocidental da Península Arábica. A Meca tinha um papel importante nessas rotas comerciais, porque basta olhar o mapa, fica muito claro isso. Ela ficava praticamente no meio do caminho, entre a ponta extrema ao sul, que é a cidade de Áden, o Estreito de Áden, onde hoje é o Iêmen, e depois subindo em direção ao norte e chegando, passando pela cidade de Petra, e finalmente penetrando o Mediterrâneo através de Gaza e da costa da Palestina. Então, o meio do caminho, basta olhar no mapa, o meio do caminho geograficamente é Meca. Então, nessas caravanas, era um ponto estratégico como um ponto de parada, porque os indivíduos que estão ainda indo, e a viagem ainda vai levar meses para terminar, aproveitam esse momento, porque tem gente vindo do outro lado, e aí eles vão trocar informações sobre, ah, quanto está o valor de tal mercadoria, eu estou pensando em levar um tapete, será que vale a pena, que ainda dá tempo de você... É um bazar, um grande bazar, um grande centro comercial, um grande bazar, e troca de informações comerciais estratégicas. E aí ele nasceu lá. E ele nasceu lá, nesse ano, 590, e aí é uma informação importantíssima, porque esse aí é um momento muito atribulado da história desses dois grandes impérios. A gente está saindo aí, nessa época, de praticamente 50 anos, de um processo de forte retração econômica, determinada em primeiro lugar por uma peste. Aquela famosa peste bubônica que afetou a Europa em meados do século XIV, que foi a peste negra, aquela peste negra. A peste negra, ela, na verdade, veio em vários ciclos, várias ondas. Hoje a gente sabe, identifica isso como sendo a mesma doença que a peste bubônica. A peste negra do século XIV foi extremamente brutal na Europa, e já até se expandindo para a Ásia e tudo isso. Mas antes disso, um outro episódio endêmico aconteceu, aliás, epidêmico, aconteceu em 541, e que afetou o Império Bizantino. Foi um ataque de peste tão feroz que a cidade de Constantinópolis ficou praticamente abandonada, porque os números que chegam até nós, e que em um determinado momento no verão desse ano, 541, estavam morrendo nada mais, nada menos que 10 mil pessoas por dia. Não dava tempo de enterrar. E as casas ficavam abertas. A cidade começou a ser invadida por feras, quer dizer, estava entrando em colapso. E isso resultou numa forte retração econômica, e as redes comerciais, justamente esses mediadores, que estavam tentando atender essa demanda, entraram numa forte, uma severa crise econômica. Isso é só o ponto de partida de um longo processo de crises. Porque logo em seguida, até se aproveitando dessa condição de fragilidade do Império Bizantino, o outro império da época, que é o Império Persa, vai aproveitar a circunstância para, na verdade, atacar o seu histórico inimigo. E aí vai acontecer um fenômeno quase pendular de invasões e contra-invasões, cheia de momentos dramáticos e romancescos. Constantinopla quase ter sido invadida pelos persas, e depois consegue, por um fio de cabelo, sobreviver o imperador e ele faz o contrário. Então são esses dois impérios que estão lutando de forma extremamente acirrada, inclusive com um componente religioso aparecendo. Quer dizer, a religião sendo usada pelos dois lados como instrumento de guerra. Católica aqui... Católica não, quer dizer, cristã, que é ortodoxa. É verdade, é. Cristã e aqui... Cristã de um lado e do outro lado, zoroastrismo. Então essas duas religiões foram arregimentadas militarmente para entrar em campo, em nome de Cristo, em nome de zoroastrismo. Comum, né? Isso já aconteceu algumas vezes na história da humanidade. Isso é importante, esse componente, porque significa que existe uma radicalização no campo religioso que depois vai se refletir numa, vamos dizer, numa tensão espiritual. Mesmo nessa região periférica, sobre a qual a gente estava falando antes, que é a região da Península Arábica. Vamos então entender aqui, agora vamos entrar nesse capítulo, mapear um pouco quem era essa gente que vivia ali, esses árabes. Então a gente já sugeriu isso anunciando esse tema do comércio. Claro que eles eram comerciantes, era a principal atividade deles. As caravanas, enfim, o uso do camelo nas caravanas, tudo isso é bem conhecido. Mas eles eram um grupo cultural dividido, muito fragmentado, em tribos. Então o sistema cultural deles, o sistema político deles, era regido por essa lógica tribal. Então são várias tribos que mantêm relações de aliança com algumas, mas também de ódio e de intolerância em relação às outras, entre elas. Tribos nômades. Tribos nômades. Não é fixado. Exatamente. A gente está falando, bom, é mais complicado que isso, porque uma parte da população já era sedentária. Então Meca, por exemplo, era uma cidade... Era uma cidade. E como era uma cidade onde as rotas comerciais estavam, as caravanas passavam, tinha gente que vivia em Meca de forma estável para se dedicar a esse comércio, enfim, a fornecer recursos, insumos para esses que estão passando. Então água para o camelo, algum tipo de assistência médica para os viajantes e ao mesmo tempo comércio, aproveitando. Olha, você não quer levar também um pouquinho de açafrão, né? Claro. Enfim, mas isso tinha gente parada fazendo isso. Mas o pessoal... E tinha o pessoal que fazia o transporte. E tinha o pessoal fazendo o transporte. Os caminhoneiros. E os caminhoneiros, exatamente. Ora, essa gente, os caminhoneiros e os que estão no entreposto comercial, eles têm relações fortes de parentesco, de aliança política, respeito e prestígio de uns, mas também ao mesmo tempo o outro lado, o contrário. Então a gente está falando de um grupo cultural muito dividido. E essa divisão foi, na verdade, usada pelos dois impérios estabelecidos lá ao norte, ao norte desse contexto, que é o Império Bizantino e o Império Persa, como recurso para suas próprias guerras. Então eles iam, entravam em contato com essas comunidades, porque os caminhoneiros estavam de qualquer maneira chegando, levando lá os seus produtos através dos camelos, etc. Continuamente visitavam esses mercados consumidores. Então, dos dois impérios, houve iniciativas no sentido de arregimentar... Pegavam uma tribo para jogar contra a outra e jogavam uma tribo contra a outra. Como os portugueses fizeram com os nossos índios também. Idêntica, história idêntica, exatamente. E isso acirrou essa divisão interna. Então a gente está falando de um mundo muito dividido e que, no momento da crise, vai sofrer um impacto, primeiro econômico, mas logo em seguida até um impacto de forma mais ampla, no sentido até cultural e do sistema de valores, que entra em colapso. Porque a situação de tensão entre essas tribos fica muito acirrada. Tá. Então, nós estamos próximos disso. Estou me sentindo em 500 e pouco, em 600. O mundo está ficando parecido. É isso. Mas vamos lá. Continuando, então, para ver. Vai aparecer, então, algum novo profeta, provavelmente. Exatamente. Então, o que acontece, então, nesse momento de crise? Nasceu o Mohamed, um pouquinho, ou mais ou menos nesse... Bem no coração dessa... No coração dessa crise. Dessa crise profunda. O que ele fazia? É preciso dizer, claro, que Mohamed é o personagem de imensa importância histórica e tudo mais, e a gente vai falar bastante dele. Mas é claro que ele não veio sozinho. E até denota que a gente está falando de um tecido social bastante sugestionado por motivações espirituais, e, melhor, por uma perplexidade espiritual, que acabou inspirando outros personagens, que também se apresentaram como profetas. Aliás, a mesma coisa vale para a época de Cristo. Cristo não foi o único. Teve vários messias. Vários messias. Então, o Mohamed, ele vem, não é assim, o gênio do nada, né? Ele é um dos... Ele é um dos vários. Aí tem um nome para essa categoria de gente, que eram os Hanif. Hanif era um sujeito normalmente associado à ideia de um Deus único e que pregava em nome de um Deus único. Ora, esse Deus único é o mesmo Deus cultuado no cristianismo... E no judaísmo. No judaísmo e também no zoroastrismo. Então, esses dois impérios que estão lá em cima, na verdade, são regidos também... Pelo mesmo Deus. ...por religiões monoteístas que, na verdade, estão falando do mesmo Deus, de forma diferente. Mas é o mesmo Deus. A Hura Mazda é Deus. É o Deus único, onipotente, que criou o mundo, né? Tem diferentes peculiaridades. É o mesmo conceito de Deus, não de deuses, que é o que tinha antes, né? Isso aí. Então, nesse mundo aqui, tribal da Península Arábica, existe agora uma tendência crescente no sentido do aparecimento de uma religião monoteísta. Porque ali, ao contrário, não era uma tradição monoteísta. Era uma tradição politeísta. Até ligada justamente ao fato das tribos. Na prática, a gente pode até dizer isso, cada tribo tinha mais ou menos o seu Deus, mas ou o casal de deuses, o deus, a deusa com filhas, por exemplo, e cultuavam mais um e o outro, enfim. Então, existia até isso para dificultar a relação entre eles, né? O fato de que cada tribo cultuava uma divindade ou um grupo de divindades. Então, a gente está falando de um mundo politeísta. E a noção monoteísta, ela está começando a se implementar. Outro fator que eu preciso agregar aqui, porque é muito pouco lembrado isso. A ideia monoteísta de Muhammad, além desses personagens, os Hanif, que circulam naquela região, ela certamente foi muito encorajada pela presença de comunidades judaicas e cristãs no mundo árabe. Por conta da diáspora e do comércio, essas comunidades há séculos já tinham se difundido em toda aquela região da Península Arábica e você tem presença de cristãos e judeus, fazendo inclusive proselitismo para a sua religião. Então, eles eram personagens que estavam presentes. Disputando essa área religiosa. Exatamente. Exatamente. É isso aí. Bom, o Muhammad, na verdade, ele se diz mesmo um seguidor, não sei se a palavra é essa, mas que ele continua a religião judaica e cristã, não é isso? Exatamente. Mas como que ele... Ele era um mercador também, não é isso? É isso aí. Ele era um caminhoneiro, vamos chamar assim. Ele era um dos caras que vem analfabeto, pelo que eu sei, não é isso? Sim. Como que daí ia ser um cara que vai receber do anjo Gabriel, tem um espaço. Como é que dá esse pulo e por que as pessoas acreditam mais nele do que nos outros? Nos outros, Hanifs. Exato, é uma boa pergunta. Exatamente. Tem componentes importantes da biografia do Muhammad que distinguem ele dos outros. Bom, em primeiro lugar, o fato de ele ter nascido em Meca. Meca era um ponto estratégico na rota comercial, mas por ser um ponto estratégico nessa rota comercial, também acabou se transformando num ponto de forte vivência religiosa para os árabes. E por que que acontecia isso? Porque durante essas longas viagens, os caravaneiros, os caminhoneiros, carregavam consigo algum tipo de elemento de culto. Porque quando ia passar meses, às vezes anos fora de casa, na verdade não tinha uma casa propriamente, longe da sua tribo, melhor dizendo, da sua tenda, com a sua tribo, ele podia passar anos longe disso, dessa comunidade. Ele tinha que levar consigo algum elemento de culto. Tipo um ídolo. Um ídolo, exatamente. É claro, ídolo é uma palavra enganosa, porque a gente tende a imaginar que eles cultuavam aquele objeto como sendo o objeto de Deus. É claro que não era isso. O objeto era um simulacro de Deus, muito parecido com os nossos santinhos. E tinha alguma coisa como altares, enfim, alguma forma dele poder justamente queimar o seu incenso. E carregar isso. E carregava isso consigo nas viagens. Pois bem, aqui surgia um elemento de dificuldade quando as tribos, as diferentes tribos se reuniam no mesmo lugar. Por quê? Porque entre as várias tribos tinham aquelas que eram aliadas, amigas e tinham as inimigas. Ora, era muito fácil acontecer durante a noite, na calada da noite, que o seu adversário, para prejudicar os seus negócios, fosse sorrateiramente na sua tenda e roubasse o seu ídolo. E se roubasse o seu ídolo, você estava perdido. E atrair as maldições desse Deus contra você é perigosíssimo. O teu negócio ia desandar e o outro ia sair ganhando. Então, isso acontecia com muita frequência. O resultado foi que nos pontos de encontro das tribos, era necessário ter um lugar para que, de forma segura, os vários ídolos fossem guardados. De forma segura e... Juntos. 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 Mesmo, e aqui vem o dado importante, mesmo se as tribos fossem inimigas. Ora, esse lugar onde os vários ídolos eram guardados juntos, era, na verdade, a Caba. A Santa Caba, essa famosa, aquela caixa preta, aliás, Caba, em árabe, quer dizer cubo. É aquele cubo de alvenaria coberto por uma cobertura, um véu, que é a kisva, negra. É, na verdade, uma construção oca, porque dentro dela, originalmente, eram guardados esses vários ídolos. E existia uma comunidade em Meca, que era, na verdade, também uma tribo, mas era parte dessa gente que vivia estavelmente no lugar, que era a tribo Kuraishi. Ora, esses Kuraishi eram responsáveis por armazenar os deuses ligados às tribos deles, Mas também de outras tribos, em que ali tinha essa garantia. Daí que os Kuraishi, eles tinham uma espécie de prestígio transversal. Era mais ou menos uma tribo que tinha um papel super partes. Quer dizer, tinha gente, todas as outras tribos eram meias ou menos inimigas entre si, mas todas deviam respeito aos Kuraishi, porque os Kuraishi nunca profanavam os ídolos das outras tribos. Porque eles guardavam, a função deles era essa. Eram os guardiães desses ídolos. Pois bem, Muhammad, além de nascer em Meca, ele era membro desta família Kuraishi. Então, ele já gozava, pelo sobrenome, uma respeitabilidade que muitos não gozavam. Então, isso facilitou muito na história dele. Já largou na frente, vamos dizer assim. Agora vem a história dele pessoal, e a história é muito fascinante. E tem certos paralelismos, até com a figura de Cristo, até mesmo com a figura de Moisés. No sentido de que ele era um personagem que nasceu com boas conexões familiares, mas ele ficou órfão muito jovem, na infância, na primeira infância, ele ficou órfão de pai e mãe. Foi criado pelo avô. E o mais importante, ele era, nessa grande conexão familiar, o primo pobre. Então, isso, quer dizer, ele nasceu numa família prestigiosa, mas ele não tinha nada. Ele não tinha bens. Nem dinheiro, nem poder, nem nada. Nem poder, e ainda mais o fato de ser órfão, claro que ele não tinha um pai que deu uma herança para ele, embora o avô, a massa, etc. Mas não ter o pai significa realmente uma dificuldade muito grande numa sociedade tribal. Então, ele viveu essa situação de maior dificuldade. É por isso que, segundo a tradição, ele era analfabeta, até o aparecimento do Corão. Talvez tenha aprendido, no fim da vida, a ler e escrever, mas no seu percurso pessoal e depois religioso, não. Ele era analfabeto mesmo. O que dá um imenso fascínio para esse livro, que foi recebido por um indivíduo que não sabia ler. Eu acho essa história linda, mas a gente vai contar depois. Mas é só para voltar aqui para o personagem propriamente dito. E levando em conta isso, esse fato que ele era, então, esse indivíduo pobre, e pela sua dificuldade econômica, ele foi, então, forçado, ao contrário dos primos mais bem colocados, a se engajar na atividade caravaneira, desde muito jovem. Então, ele passou a vida justamente fazendo essas longas viagens, descendo até a ponta extrema da Península Arábica, onde hoje é o Iêmen, e subindo em direção ao norte, segundo a tradição, ele teria visitado cidades como Petra, certamente visitou a cidade de Damasco, e tudo o que existe nesse percurso ele teria visitado. Então, a gente tinha um grande conhecimento nessas caravanas, oportunidade de conhecer gente das mais variadas tribos. E num momento de crise econômica, de saúde, espiritual, guerras acontecendo, guerras com conotação religiosa, por conta desses dois impérios que estão se chocando. E nessa circunstância, ele vai se casar com uma mulher mais velha que ele, que era uma viúva. O nome dela é um nome muito caro aos muçulmanos, então é importante a gente aprender, porque é o nome de um personagem importante na história, ela se chamava Khadija. Então Khadija era essa figura, mulher mais velha, que tinha posses, e que então se casa com esse jovem rapaz, para até como forma de, enfim, benefício mútuo. Ele é um rapaz jovem, etc., ela tem dinheiro, é importante que o dinheiro dela seja investido nas caravanas, ele é o rapaz que vai fazer os negócios, enfim. Foi bom para os dois. É bom para os dois. Mas tem um outro componente da história, que aí é o elemento religioso, que Khadija era cristã. Então ela era cristã, e através da sua fé cristã, ela vai introduzir Muhammad na religião. Então Muhammad vira religioso, começa a ter mais interesse em Deus e tudo mais, por conta dessa mulher cristã. Então a primeira coisa que ele aprende da religião é o cristianismo. E ele vai ser instruído nessa religião e vai viver como cristão, na verdade, inicialmente. E aí vai acontecer... Eu posso fazer um parênteses. É igual Jesus, que era judeu... Que era judeu... E que nunca quis montar uma outra coisa ou não. Exatamente. Porque Jesus nunca quis fazer outra coisa que não fosse o judaísmo, está certo? Ele só estava reformando o judaísmo ou complementando o judaísmo, a palavra que a gente quiser. Isso aí eu não sabia. O Maomé... Isso do Jesus sabia. O Maomé, ele achava que estava fazendo uma outra religião? Não. Ele quer dizer... Não? É exato? Não e sim. Porque a gente precisa explicar melhor. Você entendeu, né? Eu entendi. Porque o Jesus não achava. Por exemplo, Jesus não tinha... Mesma coisa vale para Buda. Ele não estava fazendo isso. Buda nunca imaginou que ele estava fundando o budismo. Exatamente. Ele estava reformando uma outra visão do hinduísmo. Do hinduísmo, exatamente. Maomé é igual? Ou ele falou, não, estou fazendo uma outra coisa? Ele teve consciência disso, mas essa consciência vem um pouco a posteriori, né? Porque eu preciso entender como ele é levado para essa... Tá bom, desculpa interromper, mas é que isso aí foi importante. Não, mas está certo. Até lembrando isso. Porque tem esses paralelismos. A gente falou do Buda, vamos aqui reforçar o paralelismo com Cristo, né? Jesus era, na verdade... Bom, além de ser judeu, ele era rabino. E ao que parece do que a gente consegue perceber dele historicamente, ele nunca teve essa percepção de que ele estaria fundando uma nova religião, não. A intenção parecia não ser essa. Era reformar uma visão... Ele tinha uma perspectiva universalista do judaísmo, mas isso não é uma coisa única dele. Porque depois dessa perspectiva universalista, através dos apóstolos, etc. Virou outra coisa. Virou outra coisa. Virou outra religião. Virou uma outra religião. Então, é parecido nesse sentido com Muhammad, né? Para ficar claro para a gente que não é uma coisa que simplesmente cai do céu pronta e acabada e desconectada com as outras. Não era uma afronta, não era uma negação do que existia, né? Porque Jesus também não era uma negação dos judeus. É a mesma coisa. Não era uma negação. E aí vai ficar bem claro isso. Eu quero muito aprofundar esse componente, mas antes acho que vale a pena contar, e aí vamos entrar no Corão, propriamente dito, né? Como é que então o Corão entra na história? E como ele... Como ele recebeu, né? Porque não é isso? Ele recebeu. É, como ele recebeu o Corão. E como que acontece isso? Porque o cara estava lá, né? Comerciando, papapá, casou com o Hadir, começou a se interessar com essa coisa espiritual, mas aí deu um... De repente, foi... Pum! Isso. Como é que acontece isso? Tem um momento de iluminação, vamos dizer assim, né? Que em muitas trajetórias místicas existem. Isso certamente aconteceu com o Muhammad. E se deu, na verdade, também em Meca. Ele, enfim, claro, durante essas várias travessias, ele pontualmente retornava à Meca. E no momento que ele estava lá, ele resolve se afastar durante alguns dias para fazer uma meditação. E aí ele vai para uma montanha próxima de Meca, hoje é um lugar sagrado, etc. Ele se coloca numa gruta. Uma gruta, né? E dentro dessa gruta, ele está nesse processo de meditação. Então, os muçulmanos marcaram essa data, essa é uma data fundamental na história do Islã. Eu até trouxe a data aqui, deixa eu ler para vocês a data. É o 22 de dezembro do ano 609. Então, 22 de dezembro de 609. Nessa noite, ele começa a ter uma visão. Apresenta-se diante dele o arcanjo Jibril. Jibril, em árabe, é o nome Gabriel. Ou seja, é o mesmo anjo que fez a anunciação à Virgem Maria sobre o nascimento do Messias. É o mesmíssimo anjo. Então, este anjo se apresenta para ele e ele, inicialmente, fica aterrado com essa visão e ele tem medo. Aquilo era uma coisa aterradora. E ele tenta se desvencilhar dessa visão. Então, ele, na verdade, desvia o olhar. E quando ele desvia o olhar, o anjo aparece de novo. Ele olha para cima, o anjo está em cima. Ele olha para o chão, o anjo está no chão. Ele olha no horizonte, o anjo está no horizonte. Quer dizer, o anjo agora está em todo lado e ele não consegue escapar do anjo. Aí ele fica, claro, em uma situação de prostração. E o anjo apresenta para ele um pergaminho e faz para ele uma injunção. Dá uma ordem a ele. Abre o pergaminho para ele e diz para ele, em árabe, ikra, que quer dizer leia. Mas ele era analfabeto. Ele era analfabeto. Ele falou assim, mas como que eu vou ler isso? Eu não posso ler. A Lígia está morrendo de medo do que ele estava vendo. Ainda por cima dá uma ordem que ele não tem como obedecer. Ele falou assim, eu não posso ler. Aí, nesse momento, o anjo Gabriel enfia fisicamente o pergaminho dentro do peito de Muhammad. No coração. No coração de Muhammad. É lindo isso. A imagem é linda. Como a imagem é bonita. A imagem é lindíssima. E no momento que o pergaminho entra fisicamente dentro do coração dele, as palavras do pergaminho jorram dos lábios dele. E aí ele começa a proclamar aquilo que vai ser o primeiro componente desse livro, que vai ser revelado em partes. Não vem de uma vez só. E é em versos, não é isso? É em versos. Não é um livro, é uma poesia. É uma poesia. Exatamente. É uma poesia. É muito importante essa informação. Isso não é uma informação casual, não. Ela não é pura informação literária. Porque o dado dela ser em poesia tem imensa relevância na forma como ele tem que ser interpretado. E na forma como os muçulmanos encaram o Corão. Que é muito diferente da forma como nós, cristãos, encaramos o Evangelho. Os judeus encaram a Torá, livros onde existe um componente literário, até mesmo versificado em alguns casos. Mas isso não é fundamental. É o que predomina na Bíblia, a prosa, não o verso. No Corão, não. A gente está falando de um texto integralmente em versos. E vê se eu estou errado. E o jeito de recitar faz diferença. O Corão em português não existe. Sim, exatamente. Ele só existe em árabe porque aquele som, aquele ritmo, naquela frase, é o que é o divino. Não é isso? Isso mesmo. A gente está falando de uma expressão religiosa, de um texto, que tem para os muçulmanos uma função equivalente para os hinduístas, os mantras. Ele tem este significado. É como se fosse uma espécie de mantra. Mais do que só o que está escrito. Exatamente. A correlação dos sons e a forma como esses sons são enunciados faz toda a diferença. É isto o que transforma esse texto num texto sagrado. Então, vamos lá. Muita gente, de forma equivocada, diz que o Corão não pode ser traduzido. Não é verdade. Ele pode ser traduzido. Não tem problema nenhum na tradução. Só que a tradução não é sagrada. É isso que eles estão dizendo. O sagrado é em árabe. Que você queira entender o texto em qualquer língua que seja, não tem problema. Só que, do ponto de vista religioso, do ponto de vista cerimonial, ele tem que ser recitado em árabe. Não tem o som. Porque não teria o som. Divino. O som divino. Que é... O som com o qual Muhammad recebeu essa mensagem divina. Então, ele tem que estar no seu original, que é em língua árabe. Essa é a ideia. Tá, então vamos lá. Ele recebeu e, bom, ele começou a recitar para os outros, né? Tá certo? Isso mesmo. Bom, é um dado importante também. Vamos lá. Isso também... Porque não foi escrito. Foi escrito só... Um pouco parecido como o... A Elia da Odisseia, por exemplo. Escrito depois. Escrito depois. Então, era uma tradição oral. Tradição oral. Não escrita. Exatamente. Então, ele recitava. É. As pessoas ouviam, decoravam. Decoravam. Em algum momento, sei lá... Como o Evangelho também, né? Que começou a ser escrito depois. 60 anos depois de Cristo. Não é isso? Nós estamos falando alguma coisa como, no caso do Corão, que ele passa para o registro escrito, alguma coisa como 20 anos depois da morte do profeta. Mais recente do que de Cristo. É. No caso de Cristo, foi até depois. O mais próximo, acho que, de Cristo é 60, se eu não me engano. Mas, assim, o dele é mais próximo, da morte. E ele recitou a vida inteira? Exato. Agora, o dado importante aqui, entender também como funciona o processo, vamos dizer, de revelação do Corão. Tá. Porque o Corão, ele não chega de uma vez só. Ele chega em partes. E essas partes, hoje, correspondem às divisões internas do Corão. Porque o Corão é um livro dividido em capítulos. Cada capítulo se chama Sura. E cada Sura é uma revelação que veio em bloco. Um momento da revelação. É um momento de revelação. Mas ela veio em 112 partes, que é o número total das Suras. Então, ele foi recebendo ao longo, esse processo de receber o Corão, se dá ao longo de 22, 23 anos. De 609 até o ano da morte dele, que é 632. Tá. Depois de Cristo. Tá. E até este momento, as pessoas que ouviam, decoravam. Decoravam, exato. Era isso? Isso. Vamos sublinhar esse dado aqui, porque é um outro elemento para nós muito exótico. E que chama muita atenção, porque nós vivemos numa cultura escrita. E aquela era uma cultura oral. Então, até, mais uma vez, não deve surpreender tanto que Muhammad fosse analfabeto, que muita gente o era. Agora, analfabeto não quer dizer uma pessoa despreparada culturalmente. Então, vamos voltar para o mundo grego. Por exemplo, a Ilia e a Deodiceia foram compostas em forma oral. E só mais de um século depois do próprio Homero, se é que ele existiu como pessoa, né? É que isso foi registrado em forma escrita. Porque as pessoas tinham essa imensa capacidade de memorizar textos. Então, eles tinham fórmulas mnemônicas. E o fato de ser um registro poético, versificado, favorece isso. Ajudava. Ajudava isso. Então, vamos entender como funcionava esse processo de revelação. Ele, então, se dá em momentos, em diferentes etapas. E, segundo a tradição, Muhammad, ele próprio não tinha consciência do que ele estava dizendo. Ele entrava em transe. E eram as pessoas que estavam em volta dele que conseguiam, ouviam e memorizavam o que ele teria dito. Ah, ele é como, sei lá, como baixasse alguma coisa. É como se baixasse um santo, podemos dizer isso, claro. Para nós, para a gente ter a visão mais clara. É, só para aproximar. Podemos dizer que é um fenômeno dessa natureza. E ele ficava inconsciente do que ele estava falando, é isso? Exatamente. Ele ficava inconsciente do que ele estava falando. Eu acho que esse é um dado importante, pertinente do ponto de vista teológico, porque é para demarcar, não é da cabeça do homem Muhammad. Porque o homem Muhammad, muito diferente da visão como os cristãos encaram Cristo, como sendo Messias, filho de Deus. Filho de Deus. Ele é Deus. Muhammad era um canal de Deus. Muhammad é um homem mortal, pecador, como eu, como você, como qualquer um, com a diferença que ele é um canal de transmissão da mensagem divina. E a consciência dele atrapalharia isso, poderia poluir a pureza dessa mensagem. Então, por isso, ele tem que estar em estado de inconsciência. Inclusive, só para acrescentar, essa coisa de baixar o santo, nas nossas religiões afro-brasileiras, é um fenômeno para nós tão familiar, que inclusive, de forma gestual, as pessoas encarnam as entidades, e essas entidades têm gestos que são próprios da sua natureza. Então, muda o comportamento, a pessoa fica encurvada porque é um velhinho, ou ela tende a girar porque é uma divindade do vento, e assim por diante. No caso do Muhammad, segundo a tradição, essa revelação não se dava de forma limpinha, ele sentadinho, arrumadinho. Ah, vamos falar. Não, ele entrava em transe e era uma coisa forte, uma coisa vulcânica, fisicamente. Ele caía no chão e começava a rolar no chão. E rolando no chão, ele falava. As coisas jorravam da boca dele. Deve ser uma situação extremamente forte, impressionante, que até favorece esse impacto que ele causou naquela comunidade. e isso foi levado de forma tão séria, como sendo, olha, isso é alguma coisa de sobre-humano que está acontecendo. Tá. Nessa, assim, quando a gente coloca ali, ele tem um contexto histórico, que o que eu quero dizer é, ele usava as referências, apesar de ser divino, não é isso? O Corão tem as referências daquela época. Ah, sim. Isso é muito importante. É, então, como é que essa é uma questão? E você falou uma coisa interessante, porque, por exemplo, a Bíblia, lá, a Bíblia, em parte, foi Deus que fez, né, o Torá, né, em parte foi Deus que fez, em parte foram as pessoas que escreveram e tal. O Novo Testamento, vamos chamar assim, foi as palavras de Jesus, que era um filho de Deus e tal, não sei o que. Aqui era Deus que fez através de Maomé. Por isso, talvez, esse cuidado especial com o livro, da interpretação, e talvez essa fixação do momento, apesar de ela estar num contexto histórico, se isto é a revelação divina, e não pode ser mexida. Ah, sim. Não é isso que talvez cause aquilo que a gente estava falando no começo da nossa conversa, das pessoas idealizarem aquele momento e excluírem o que estava acontecendo, porque, não, isto aqui é a revelação divina, o Maomé era só um canal, está certo? Você entende o que eu estou tentando falar? Isso facilita as pessoas acharem que isto aqui é imutável. Claro, sem dúvida. Não é? Sim. Aqui tem dois componentes do que você está perguntando, que acho que vale a pena a gente desenvolver com muita atenção, que são, de um lado, vamos dizer, a coerência da mensagem em relação àquele contexto, então o fato que aquela mensagem não está assim descolada, é uma coisa completamente alienada e louca, e na verdade dizia respeito a coisas e tradições que aqueles homens conheciam, e de outro lado, o fato de que sim, o Corão tem um componente profundamente misterioso. Esses dois temas eu queria abordar separadamente, porque é muito bacana para a gente ter uma visão mais própria desse texto religioso. Então, em primeiro lugar, sim, essas comunidades que viviam numa região periférica do mundo, pelo fato de eles estarem engajados nas redes comerciais, fazer com que eles estivessem em contato muito direto e secular com as outras grandes civilizações do mundo. Então, existe um componente judaico-cristão que a gente já mencionou, inclusive com presença concreta de comunidades judaicas e cristãs que viviam e falavam em árabe, que viviam com os árabes, e eram árabes, na verdade, então fazia com que essa ideia de um Deus único já estivesse circulando, e uma série de conceitos muito específicos, como, por exemplo, o conceito de pecado ou conceito de anjo, estivessem ali presentes, de profeta, né? Jesus era um profeta, né? Exatamente, Jesus era um profeta, exatamente. Mas também tem um outro componente que, através dessas rotas comerciais, tinha entrado profundamente na cultura árabe, ainda em formação, e que a gente tende a esquecer, que era o componente helenístico, um componente ligado à cultura grega. Embora a cultura grega fosse politeísta, ela tinha sedimentado conhecimentos técnicos, conhecimentos filosóficos, a ideia da razão, por exemplo, que vão ajudar muito no desenvolvimento do Islã mais pra frente, inclusive como ferramenta de interpretação do próprio Corão. Então, esse componente helenístico a gente não pode esquecer. Eles receberam a influência grega. E depois, esse componente grego vai acompanhar o Islã de forma muito, muito próxima. Mas a gente vai voltar a isso mais pra frente. A outra chave que a gente precisa abordar aqui, e que também é fundamental, e que voltando para o campo religioso, diz respeito ao zoroastrismo. E aqui a gente vai mais para o lado oriental. O zoroastrismo também, por conta desses contatos, ele também se reflete na mensagem do Corão, na medida em que a gente vê, por exemplo, a forte ideia de antagonismo entre o bem e o mal. A ideia de inferno. O inferno como sendo o reino do mal, e de que existe uma luta entre a luz e as trevas. Este conceito está ligado ao monoteísmo, mas ele é de origem, na verdade, persa. Porque está conectado com o zoroastrismo. Então, repara, na verdade, essa ideia também acabou entrando no cristianismo. Pela mesma razão. Porque o cristianismo, depois ele vai virar um fenômeno, a gente chama ocidental, porque originalmente o cristianismo era uma religião oriental. E ela se desenvolve na Ásia. Ela vai crescer na Ásia. Então, todos esses componentes fazem com que o Corão seja um texto bastante coerente com o universo mental, religioso daquela região e daquela época. Então, esse é o componente, o dado histórico do Corão. Mas aí tem um outro viés que a gente precisa levar em conta, e isso é muito, muito importante. A gente não pode ler o Corão, mesmo traduzido, não importa, a gente não pode ler o Corão tendo sobre esse texto religioso uma expectativa semelhante à que a gente tem em relação à Bíblia, por exemplo. Porque, aqui eu vou entrar mesmo na questão, vamos dizer, é de conteúdo, mas vamos falar aqui em um componente quase estilístico, dos dois textos. Porque o texto bíblico, a Bíblia toda, Torá mais Evangelho, Antigo e Novo Testamento, é um conjunto de livros, a gente sabe disso, escrito em diferentes épocas, com diferentes naturezas, a gente até falou disso, existem livros poéticos, versificados, outros que são narrativos, textos jurídicos, mas eles estão separados, e o que predomina na Bíblia é, na verdade, uma lógica de natureza narrativa. Ou seja, as coisas são contadas, na maior parte, pelo menos, como histórias de personagens que nasceram, viveram, morreram, e aconteceram determinadas coisas, numa determinada ordem cronológica, Então, Moisés era aquele menino que estava sendo, a família dele, por serem judeus, estavam sendo perseguidos, a mãe coloca ele no cestinho, o cestinho entra no Nilo, o Nilo leva o cesto até o palácio do faraó, a filha do faraó está se banhando, encontra o menino, ele é salvado, enfim, aí vai uma longuíssima história, mas é tudo contado, episódio por episódio, até com uma forte ênfase em um componente psicológico, que para aquela época era um pouco irrisório, muitos textos não passavam por essa leitura psicológica. A sobrevivência da Bíblia, nos dias atuais, se dá em grande parte por isso, porque o componente psicológico é tão forte que a gente se enxerga naqueles personagens, seja Moisés, seja Cristo. São histórias, são narrativas. São narrativas lindíssimas. São filmes. São filmes. Livros. Exato, porque são personagens que viveram, eles dão essa impressão. Claro. Eles têm uma motivação existencial que é legível para a gente. Então, isso, Bíblia, essa natureza narrativa, repleta de personagens, entidades psicológicas, muito bem circunscritas, delineadas, etc. Pois bem, o Corão não tem isso. E detalhe, o Corão menciona quase todos os personagens, aliás, todos os personagens da Bíblia, são os mesmos personagens do Corão. A diferença é que o Corão não precisa contar essas histórias. Já foi contada. Porque todo mundo conhecia, já foi contada. E o livro, o Torá e o Evangelho, são livros sagrados para o Islã também. Então, eles pressupunham que todo mundo conhecesse. O Muhammad conhecia, porque a Kadir já contou para ele a história de Cristo, da Virgem Maria, do anjo Gabriel, dos apóstolos. Ele conhecia tudo isso. E as pessoas daquele mundo também conheciam. Então, seria redundante ficar contando uma coisa que já estava muito bem contada. Não. O Corão não conta esses personagens. Cita esses personagens. E desenvolve a sua doutrina dentro de uma lógica. Se a Bíblia é uma lógica narrativa, a lógica do Corão é uma lógica críptica. O que quer dizer isso? Ou seja, ela está encriptada. E ela presume uma decodificação. O que eu quero dizer com isso? O Torá é um pouco assim também, não é? Tem momentos, sem dúvida, que é assim. Tem muitos momentos que é assim. Mas isso não predomina. Não. Mas tem uma área aí do judaísmo que interpreta dessa maneira. É aí que vai surgir a tradição da Kabbalah. Isso. Exatamente. Que olha desse jeito. Então, é uma coisa semelhante. De olhar e dizer que tem mensagens ocultas. Mensagens ocultas. Exatamente. Até agora, vamos lá. Contando a história do... Tendo contado a história da revelação que chega em partes, até a forma física como isso aconteceu, fica mais claro perceber que, na verdade, é um texto bastante excêntrico. Ele não tem coerência lógica. E isto é parte do seu... Não só do seu fascínio, mas da sua mensagem, inclusive. A incoerência lógica denota o fato daquilo ser de natureza sobre-humana. Porque a lógica é uma coisa humana. Então, sim, existem coisas extremamente pontuais. E não estou falando que é um texto louco. Ao contrário. Eu entendi perfeitamente. Eu entendi perfeitamente. É que simplesmente dentro dele não estão dadas as fronteiras entre o que é puramente, vamos dizer, normativo, o que é descritivo de personagens e situações e o que é divino e extraterrestre. Não está clara essa divisão ali dentro. Na Bíblia, isso mais ou menos... Por isso que as interpretações são... Está um pouco mais claro. Então, por exemplo, vou pegar um exemplo bíblico mais claro aqui. Uma coisa é ler o Evangelho de Mateus, contando a história da infância de Cristo. Outra coisa é ler o Apocalipse. São textos bem diferentes. Completamente. E a pessoa que vai enfrentar o Apocalipse sabe que vai encontrar coisas assim, de natureza simbólica, de difícil interpretação. Que são imagens poéticas, não concretas. A besta de sete cabeças, a prostituta da Babilônia. Os quatro cavaleiros. Os quatro cavaleiros do Apocalipse. Que tem uma força poética extraordinária, mas fica naquele capítulo. Pois é, o Corão, este elemento, ele percorre o texto. Ele percorre o texto. Então, a gente tem que ter essa informação para poder enfrentar o texto corânico. Ou seja, isto que eu vou ler é alguma coisa que tem que ser interpretada. Não é uma história começo, meio e fim. Eu tenho que, a partir dali, interpretar caso a caso. Mas por isso, então, que tem muitas versões que eu digo, porque depois existe uma tradição também parecida com a judaica, das interpretações a respeito do Corão. Não é isso? Esse cara interpretou, esse cara interpretou, não é isso? Isso. E ele é mais aberto. Ele é mais aberto. O resultado é que ele é muito mais aberto. É um texto e tem um sentido histórico transversal, porque ele realmente pressupõe isso, a nossa capacidade de interpretar. Isso é um dado muito importante do Corão. E muito aberto, até, na verdade, refutando a tese fundamentalista. É impossível ter um fundamentalismo corânico. É nonsense. Mas eu quero pontualizar isso aqui de forma mais clara, porque para nós é um pouco escapa. Mas, afinal de contas, é um texto que funda uma religião, e dessa religião até vai nascer uma civilização inteira, que a gente sabe, até com um componente político muito forte. Porque é uma civilização onde a distinção entre o político e religioso, como existe para nós, para eles não existe. Porque não nasceu assim, não é isso? Porque não nasceu assim. Ela nasceu para, na verdade... O Mohamed também era um líder político. Ele também era um líder político. Não é isso? E esse componente, a mensagem política do Corão, ela é fundamental. Então, não podemos esquecer isso. É claro que eu estou fascinado agora, e isso nos fascina, sem dúvida, o tema da leitura e o mistério do livro, etc. Mas a gente não pode esquecer que este livro foi mesmo o alicerce de uma cultura política bem precisa e da história de um império que vai surgir imediatamente depois da vida do Mohamed. Então, um império iluminista, que eu posso chamar. Porque era um império que aceitava todas as religiões, era um império que, ao contrário do que estava acontecendo no Ocidente, apesar de eles terem conquistado a Península Ibérica, mas ao contrário do que estava acontecendo no resto, era um império de artes, de ciência. Está certo? Sim. Era o lugar. Era o império que a gente sonha que aconteça. Está certo? Apesar das divisões que aconteceram lá de sunitas e xiítas, de alguma maneira era o lugar onde se estar, se você quiser saber sobre cultura, sobre arte, sobre liberdade. Sem dúvida. E, de repente, isso se transformou, estou falando na imagem que a gente tem hoje, de uma coisa antiquada, retrógrada, antimoderna, quando, na verdade, foi a vanguarda do que seria o Más. Sim, dúvida. Isso mesmo. Muito antes do Renascimento, muito antes do Iluminismo, é isso? Sim, isso mesmo. E eu quero puxar isso que você está levantando, que é a chamada Idade de Ouro do Islã, que é alguma coisa historicamente situada, vai mais ou menos entre 650 até o ano 1000. Eu quero puxar essa trajetória histórica para o Corão, para o tema do Corão e aquilo que a gente estava levantando antes. E justamente para essa natureza críptica do Corão. Em que sentido? No sentido de que o problema da interpretação já se colocou imediatamente no momento em que o texto foi revelado. Porque o primeiro próprio Muhammad não tinha consciência direta do que ele estava falando naquele instante, depois ele ouvia, claro. E aí as mensagens vinham com esse sentido sobrenatural. O que isso significa? Como isso deve ser apropriado? E aí vai surgir, isso é muito importante, uma tradição paralela e suplementar ao Corão, que são os Hadith. Então nós estamos falando de um outro texto, os Hadith, que quer dizer os ditos. As pessoas que interpretam, é isso? Calma, eu vou chegar na interpretação depois. Porque o texto aí você fala assim, mas é um texto críptico, então que maneira eu tenho de acessar um texto críptico? Se eu estou dizendo, bom, isso é uma mensagem divina, que está além dos homens, então o meu acesso a isso não pode ser direto, de tipo, cada um vem da sua cabeça e interpreta. Não, não é assim. Existe um critério para fazer essa interpretação. Repara, que eu estou lembrando aquilo que eu tinha falado antes, essa matriz helenística da cultura árabe, que é muito pouco lembrada. Essa influência, esse apego que os árabes tinham em relação à tradição filosófica grega e a ideia da razão. Eles tinham perfeita consciência disso. E tinham e queriam usar esta ferramenta da razão para interpretar um texto que eles tinham consciência ser críptico. Então, a interpretação não é cada um da sua cabeça. Ela tem que ter critérios, critérios racionais de interpretação. E os mecanismos de interpretação são através de outros textos, para também tirar esse elemento arbitrário que cada um interpreta da sua cabeça. Esses outros textos são esse conjunto de narrativas, de frases, de preceitos que estão nos hadith. Então, os hadith são os... A palavra hadith quer dizer dito. São os ditos, frases, que o profeta Muhammad teria pronunciado em vida. E aí sim, é ele com a sua consciência. Ele interpretando o que ele recebeu. Exatamente. É um texto de autoridade autoral. Então, o corão é o que ele recebeu. O hadith é o Muhammad interpretando o que ele recebeu. Interpretando, vamos dizer, esse sistema de valores. E aplicando esse sistema de valores para a vida cotidiana. Para o dia a dia. Então, essas tradições ficaram registradas também, primeiro pela memória e depois foram transcritos. E isso, este conjunto de textos, é usado para interpretar o Alcorão. Cuja interpretação não é, como eu estava falando, dada de bandeja para os homens. Vocês têm que fazer um esforço para chegar lá. Mas esse é o homem Muhammad. Esse é o homem Muhammad. Exatamente. É o homem Muhammad. É um texto menos sagrado, é isso? Isso mesmo. Posso colocar assim? Exatamente. Ele é sagrado, ele é importante, mas ele não é o texto. Não é de lá. Porque ele não veio de Deus. Ele veio de um homem inspirado religiosamente, etc. Entendi. E aí sim, é uma coisa que tem um sentido mais humano, legível, indeterminado, quase jurídico. E mais do dia a dia, isso. Em determinada situação, tem mais sentido fazer tal coisa. São os princípios de justiça, princípios éticos. Aí sim, muito localizados na época, nas coisas e nas consciências daquele momento. Muito. Muito direcionados para isso. Exatamente. Só que, claro, Muhammad morre, a história vai mudar, vão acontecer outras coisas do dia a dia, que também precisam ser, vamos dizer, abordadas dentro de uma leitura corânica. Como fazer isso? Espera, posso só parar um pouquinho, que é importante talvez a gente entender essa divisão que aconteceu entre sunitas e xiitas. Depois a gente volta nisso. Porque ele morre e aí vem os califas, não é isso? Isso, os califas. Que são os sucessores dele. Não é isso? Sim, sucessores. Que tiveram quatro, se eu não me engano, seguidos. Isso mesmo, sim. O que aconteceu para uma divisão rápida? Porque logo depois, sei lá, poucos anos depois, não é isso? Isso. Há 20, 30 anos da morte dele, já tinha uma diferença. Isso. Como foi esse processo? É claro, aí é bom trazer isso, claro, para a gente não ficar com essa visão tão... Eu estou contando uma parte, vamos dizer, idealizada da coisa, linda, que são os seus princípios, etc. Colocar na prática, aí entram interesses e situações... Humanos demais. Humanos demais, demasiado humano, que vai interferir. É a beleza da história, ou se a gente chamar, beleza muito entre aspas, é a nossa condição humana que entra em jogo. Pois bem, um dado muito importante, e aí voltamos para a biografia de Mohamed, é que ele é um homem que casou-se várias vezes, muitíssimas vezes. Bom, a gente sabe a questão dos quatro casamentos e tal. Então ele teve vários casamentos. Boa parte desses casamentos eram de natureza política, não vamos imaginar essa coisa tão romântica. Mas algumas mulheres, sim, tiveram um papel fundamental, para começar, a Khadija, a Cristã, que eu mencionei, mas várias outras, tiveram um papel fundamental na interpretação do Corão, enfim. Mas, basicamente, através dessas mulheres, ele teve uma prole extremamente numerosa. Só que o detalhe curioso e, vamos dizer, inesperado, é que em toda essa prole, ele não teve um único filho homem que tivesse chegado à idade adulta. Ele só teve filhas. O que naquela época... Criava um gigantesco problema político. Ele não tinha um sucessor natural, é isso? Naquela época era assim, certo? De uma sociedade de organização tribal. E a sociedade tribal, naquele contexto, era patriarcal. Então passava-se de pai para filho. Então o fato de ele não ter filhos homens significava que a sua sucessão, quando ele morresse, afinal de contas ele era uma liderança política... Não estava definida. Não estava definida. Claro, não estava definida. Existiam, claro, mecanismos, tradições na sociedade patriarcal, porque não era o único caso. Muitos aconteciam isso. Não tinha filhos. Aí passava para o parente masculino mais próximo. Poderia ser um irmão, poderia ser, enfim, um primo. E no caso dele, este personagem era Ali. Que além de primo de Muhammad, ele era também genro do Muhammad. Porque ele casou-se com uma das filhas. Com Fatma. Seria Ali, não é isso? Mas não foi ele o primeiro cara a levar, né? Oi? Ele foi o primeiro califa? Não foi. Não, ele não foi. Não foi o primeiro califa. Quer dizer, porque califa é uma coisa que vai surgir nesse momento. Ele seria o, vamos dizer, o herdeiro político de Muhammad. Bom, para essa função, o título que se usava não era o título califa, que não existia ainda, mas um título tradicional, que era o título Malik. E Malik quer dizer rei. Bom, traduzindo, não vamos imaginar o rei com a coroa. Simbolicamente. Simbolicamente. É o rei de uma tribo, não o rei de um reino. Então, tinham vários reis, vários Maliks pelo mundo árabe. Ele seria, então, um Malik. O título, visto que Muhammad começou como o primo pobre de uma família, um órfão, um coitadinho, que se engajou nas caravanas. Ele não era líder de nada. Mas depois, com a trajetória religiosa, ele vira o grande líder de todas as tribos. E a semente de um império que está começando a se constituir. Então, ele virou importantíssimo. O sucessor dele, então... A pergunta que se coloca é, vamos transmitir toda essa herança para o seu parente masculino mais próximo, que é Ali? Ou vamos evitar que isso aconteça para não ficar na mesmice, de ter mais uma vez um rei com tantos reis? Puxa, ele vai ser mais um. Vai banalizar essa inovação revolucionária. Foi essa a questão? Foi. Então, os... Vamos contra a tradição? Exato. Foi um momento, foi uma ideia de ruptura da tradição. Por quê? Por quê? A tradição, no caso, nesse caso, era uma tradição venenosa para a ideia que o Islã estava introduzindo. O que o Islã estava introduzindo politicamente, não é mais que a ideia de... O Único, que mais ou menos já estava aparecendo ali, era a ideia da unidade entre os árabes. E mais, unidade entre os homens. Entre os crentes, na verdade. Todos que se convertessem a Islã, sendo árabes ou não árabes, iam fazer parte dessa nova grande comunidade, essa grande família. Então, usar um título associado a esse mundo tribal seria como voltar para trás. Eu estou falando como eles pensaram naquele momento. Eu entendo, mas seria natural. Eles perceberam... Repara, é importante isso, porque a gente está falando de uma cultura tradicional. Então, a tradição é boa. Ela existe para ser reiterada. Isso. Só que também, por outro lado, aqui, a percepção de que estamos vendo uma verdadeira ruptura histórica. É por isso que o calendário islâmico começa ali. Começa com a Égira, enfim. Eles introduziram o ano 1. Estamos começando a história de novo. Uma nova era. É a nova era. Então, usar mecanismos políticos do que vinha antes era perigoso. Ah, entendi. Nós temos que mudar. Como aconteceu na Revolução Francesa? Como na Revolução Francesa, exatamente. Mudaram os nomes dos meses. Aboliu-se a monarquia. Uma bagunça do casco. Até chegou nesse nível. Ninguém consegue mais saber que mês é o que e tal. Exato. Não foi só a mudança de regime, monarquia, república, mas também isso. É uma coisa semelhante com isso. Exato. Muda tudo. Tinha um clima de muda tudo. Tinha um clima de muda tudo. Um componente revolucionário. Então, nós não vamos dar para quem a gente deveria dar. O poder. Exato. Então, vamos dar para quem. Aí, os primeiros seguidores, etc., se reúnem e fazem uma decisão consensual. Vamos dizer, entre aspas, democrática. Certo? No sentido de que nós temos que escolher quem vai ser. E isso vai se dar através de uma votação. Tá? E elegeu-se uma nova figura. E essa figura tinha que ter um novo título. Não podia ser Malik. Porque, senão, voltava tudo como era antes. Para trás. E esse título é justamente uma invenção califa. O título califa, a palavra califa, quer dizer sucessor. Ela, filologicamente, tem menos peso político do que essa outra palavra que eu estava mencionando antes, que era Malik. que era uma palavra muito mais carregada ideologicamente e de arcaísmos, do que essa nova palavra califa, que era uma palavra mais neutra. Era como dizer não. É o que vem depois de Muhammad. É, ele é simplesmente sucessor. É o que carrega. Ele sucede. Herde, herda. Exatamente. Exato. Ele herda o seu papel político, etc. Mas sem ter nenhum tipo de, vamos dizer, iluminação. Porque ele foi escolhido entre os homens. Então, esse sucessor, ele não tem nenhum tipo de valor espiritual a mais que os outros. E a ideia é que ele não tivesse um valor político tão maior que os outros, que era o caso do Malik. Percebe? Então, é isso que está em jogo nessa invenção institucional, que é o califado. Mas isso vale só para o começo. Porque, infelizmente, o que está acontecendo historicamente é que essa matriz política, etc., está se expandindo e está rapidamente se transformando num império gigantesco, que vai ser o império islâmico. E que, no arco de menos de 90 anos, vai se expandir em três continentes. Porque vai, vamos dizer, conquistar todo o norte da África, atravessar o Estrito de Gibraltar e logo conquistar toda a Península Ibérica. A gente sabe bem dessa história. Mas, ao mesmo tempo, essa expansão está se dando ao Oriente também. Então, vai ser a conquista da Pérsia e depois todo o mundo, onde hoje é Afeganistão e Paquistão, até chegar no Vale do Rio Indo. Quer dizer, já entrando na Índia. Esses dois lados, juntos, no mesmo império. Isso é enorme. É uma enormidade. Mesmo para os nossos padrões geográficos atuais, é inconcebível o tamanho desse império. Isso se deu em menos de 90 anos. Então, quer dizer, a coisa cresceu tanto que o califa, que inicialmente era para ser essa figura mais neutra, etc., na verdade virou. Virou o super rei. O super rei, exatamente. Então, mas onde que foi o negócio do sunita? É aí que entra justamente essa divisão. Aqui entra essa divisão. Porque essa figura do califa está ganhando um prestígio tão grande, tão forte, tão importante, que esse processo sucessório, por meio de consenso e de uma votação democrática, vai ficar cada vez mais difícil de ser implementado, porque tem gente que está cada vez mais afastada fisicamente até. Levaria meses para ir lá e votar. E a tensão política começa a ficar muito forte. E desses quatro primeiros califas, que foram levados ao poder com esse mecanismo do consenso eleitoral e tal, desses quatro, só um morreu de morte natural. Os outros três foram assassinados. Pelos outros califas ou não se sabe? Por disputas políticas. Foram assassinados os outros três. Então, e o primeiro só não foi assassinado, na verdade, porque ele já era bem velhinho. e ele morreu de morte natural depois de um ano. Então, provavelmente, ele também morreria. E o outro que assumiu foi assassinado, assumiu foi assassinado, assumiu foi assassinado. Quer dizer, porque a tensão política já era imensa. E aí vai surgir um grupo que está ficando, na verdade, incomodado com essa dificuldade sucessória. E com isso que está se verificando, são, na verdade, sucessivos golpes de Estado, sem nenhum tipo de qualidade. Uma liderança que não tem mais qualidade, que se corrompe. E eles vão então falar, vamos voltar para a tradição. A lição é seguir a tradição. Tá bom, não vamos chamar de Malik. Vamos chamar de outra coisa. Mas não vamos chamar de Malik. Mas não está dando certo isso. E a tradição significa alguém que tenha parentesco real com Muhammad. Repara, isso tem o seu valor agora. É dizer, olha, e na verdade, todos esses califas que apareceram, eles foram, né, eles, como se diz, usurparam o que seria natural. E quem era o natural? O parente mais próximo, etc. Que era ali. Que já deveria ter sido o primeiro pela tradição. Que deveria ter sido o primeiro pela tradição. E que ele, no momento em que aconteceu a morte de Muhammad, e teve essa ideia de fazer o califado, ele estava presente. Inclusive participou da votação, mas ele falou, eu me retiro. Em favor. Em favor deste que vai ser o sucessor, que era Abu Bakr, o primeiro califa. E também, ele era mais jovem, tem essa questão, Abu Bakr era mais velho e tudo isso. Então respeitam mais velho. E respeito e tudo mais. Teve esse conceito, ele participou do conceito, inclusive. E aí, quando acontece essa sucessão de califas, eu acho que o quarto califa vem a ser ele próprio, Ali. E ele vai ser assassinado. Ora, quando ele é assassinado, os seus seguidores, os seguidores de Ali, automaticamente começam a ser perseguidos. E os seguidores de Ali, em árabe, a palavra seguidor, partidários de Ali, porque é um partido que surge, como se fosse um partido político. Os partidários de Ali são chamados shi'at ali, partidários de Ali. E essa expressão, shi'at ali, foi comprimida, vamos dizer assim, para xi'ita. É daí que vem a palavra xi'ita. E vai surgir daí, na verdade, toda uma tradição política, mas também com componentes religiosos interessantes, próprios, que sistematicamente vai ser perseguida pelo grupo majoritário, que são os sunitas. Os sunitas. Então, ver se eu vou simplificar muito, você me mata, tá? Mas é assim, a partir do momento em que começou esse assassinato de califa, alguém ou uma turma falou, peraí, pessoal, nós estamos fazendo tudo errado, vamos voltar para trás, vamos fazer como a gente fazia, que esse é o certo. Esse pessoal virou o shi'ita. Isso mesmo, sim. E o outro pessoal que falou, não, dane-se nisso, não vai ser, agora vai ser assim, é quem for mais forte, leva. Isso mesmo, é isso aí. Viraram os sunitas. Viraram os sunitas. E os sunitas passaram a perseguir os shi'itas. Sim, exatamente. É isso. É, é isso. E a grande divisão vem lá de trás, para dizer, nós, shi'itas, temos por direito divino, por direito de tradição, não divino, nós é que estamos certos. Exatamente, é por aí. E os sunitas falam, não. É, é isso. É isso. A gente está certo do que você está falando, só que depois isso vai se configurar ao longo da história, porque a gente está falando, claro, de uma expansão territorial política colossal, isso vai se configurar mais tarde, ganhando uma natureza geopolítica, que na verdade traduz contraposições que têm interesses muito maiores em jogo. E que vem a ser, só para a gente usar o elemento de hoje, muito objetivamente, a disputa entre a Arábia Saudita de um lado e o Irã do outro lado, porque entre eles passa o Golfo Pérsico, que os sauditas chamam de Golfo Árabe. E justamente porque é isso que eles estão disputando. Ora, o Golfo Pérsico é por onde passa boa parte do petróleo do mundo. A gente está falando de uma zona, de um ponto geográfico com interesse específico imenso nos dias atuais. Então, é claro que eles usam o tema religioso para se contrapor, mas não tem nada a ver com religião. O assunto é o petróleo do Golfo Pérsico. É dinheiro. E é dinheiro. Por que é importante sublinhar isso? Porque, sim, existem diferenças de culto e tudo mais, muito pequenas entre sunitas e xiítas, mas ambos são muçulmanos. Ambos lêem o mesmo Corão. Ambos têm Muhammad como profeta. Rezam cinco vezes ao dia. É diferente. Isso é uma das pequenas... Eles têm os cinco... Errei. Eu estava indo bem. Os cinco pilares do Islã, entre eles o Raj, por exemplo, e também as orações. Os cinco pilares eles têm igual. Quais são os cinco pilares? Então, vamos lá. Ramadã, que é o jejum, não é isso? Então, é o siam, que é respeitar o Ramadã, ou seja, fazer o jejum. Salat, que é fazer as orações. Pela tradição, são cinco, mas os xiítas meio que deram uma resumidinha nisso e viraram três. Até por razões de comodidade, porque acordar no meio da madrugada para rezar dá um trabalho louco. E pouquíssima gente faz, na verdade. Na prática. Na prática. Aí depois tem... Então, falei... O siam, que é respeitar o Ramadã. Salat é a oração. Shahada, que seria a enunciação de fé. O Muhammad tem que se... Desculpa, o fiel tem que se declarar crente em Deus e que Muhammad seria o seu profeta, o seu mensageiro. E que Allah é o Deus único. E que Allah é o Deus único. Então, tem uma fórmula que ele vai repetir para dizer isso. que seria uma espécie de batizado do fiel. Aí depois tem zakat, que é a doação, o dízimo. E a prática da, vamos dizer, da caridade. E finalmente, raj, a peregrinação ameca. Ameca. Então, esses são os cinco pilares. E você pode não ir se não tiver grana. E pode não ir. Exatamente. É um dever no sentido de... Não é obrigatório. Se não puder... Não é um problema. Se você, por razões econômicas ou de saúde, não puder, não é um empecilho. Tá. Meu, eu vou... A gente vai ter que acabar que nós estamos falando há quase duas horas. É uma pena porque isso aqui dá para ficar cinco mil horas falando. E tem muito mais assuntos que eu... Eu quero... Antes de eu fechar tudo, eu quero falar uma coisa que tem a ver, que se discute bastante na França, o negócio do véu. Sim. O véu nas mulheres que é visto no Ocidente como uma opressão às mulheres. Algumas mulheres muçulmanas na França, por exemplo, querem usar o véu. Sim. E no Canadá também tem vários movimentos assim dizendo não, mas eu quero usar o véu. Claro. Eu não sou obrigado a usar. Você explica um pouquinho isso antes de eu fechar porque ele não pode... Tem muita coisa para falar, mas essa aí eu acho que é importante a gente conversar porque a gente vive um momento onde o Islã é visto como uma coisa que oprime a mulher e acho que difícil ir contra isso em alguns momentos na prática. Não necessariamente quando as mulheres têm menos direitos do que os homens e etc. Não que aqui no Brasil as mulheres tenham os mesmos direitos que os homens. Está certo? Mas assim, de alguma maneira é visto assim, mas também você vê mulheres falando não, não é isso. Explica um pouquinho, por favor. É um pouco trabalhoso desenvolver esse tema, mas eu vou tentar resumir o máximo possível. Por favor. Não estou querendo, claro, casos específicos de meninas que são forçadas pelo pai, porque o pai é conservador e a menina que é os administrativos. Existe, mas eu estou falando no sentido geral o que o véu simboliza para esta cultura e que é por acaso alguma coisa que para nós simboliza o exato oposto. E é por isso que a gente tem dificuldade de interpretar o significado dele, mas a gente precisa ter essa informação. A ideia de alguma coisa que não deve ser vista dentro da lógica islâmica significa que esta coisa não visível é sagrada. É o contrário do que acontece para nós. E por que o contrário? Porque na nossa tradição, que é uma tradição helenística cristã, ver a coisa sagrada é fundamental. É por isso que nas nossas igrejas tem santos, por exemplo. E de onde vem isso? Vem do fato que no cristianismo Jesus é Deus encarnado e este Deus encarnado precisa ser visto, ele precisa ser ostentado na sua forma física. Cabelo, olhos, braços, pernas. Então é uma lógica diferente da lógica islâmica onde Deus é a pura transcendência. E como ele é puramente transcendente, ele não pode ter nenhum tipo de forma. Dentro da mesquita não tem a imagem de Deus. O que que tem? Tem um mirab, que é aquele nicho vazio. O vazio está lá para que eu saiba que eu não vou colocar uma pedrinha, uma peninha, uma estatua assim. Eu não chego a Deus, eu não consigo alcançar. Não consigo alcançar. Ele está além de mim. E por isso aquilo tem que ficar vazio. Então o índice de invisibilidade nesta cultura significa sacralidade. Isso se estende, por exemplo, para a própria caaba que eu mencionei antes. Que é coberta. Ela é coberta. Tem um véu que é a kisva. A mesma coisa vale para as mulheres. Se as mulheres são veladas, significa que elas têm um elemento de sacralidade. Isso não quer dizer que não foi distorcido depois, não é isso? Nós estamos falando do significado principal. Isso não quer dizer que não foi mal usado isso. Não quer dizer que não foi mal usado. E foi imposto. Não quer dizer que exista machismo na cultura islâmica. Não é isso. A nossa também existe. É outro tipo. Nós temos todos juntos que lutar contra o machismo em diferentes lugares. Mas não é que o véu denote em princípio o machismo. Não, ele não denota isso. Ele denota outra coisa completa. Para nós é estranho. Porque quando você cobra alguma coisa você diz fica estranho. Porque se é uma coisa bonita, é importante, ela tem que ser vista e ostentada. E mais, até se ela é sacra. Lá está a imagem de Jesus Cristo. A gente está acostumado e crescemos num mundo onde a imagem de Cristo foi abundantemente reproduzida. Então a gente inconscientemente cria uma projeção em relação à ideia da visibilidade que é positiva. Ao passo que os muçulmanos por razões também inconscientemente mas por outras razões cria um elemento negativo na visibilidade. E ao contrário positivo invisível eu acho que aí acho que resume bem isso. Voltando a falar isso não quer dizer que os dois lados não têm usado mal as duas coisas. Esse é outro assunto. É outro assunto. Que valeria muito a pena contar também. Eu sei, Cássio. Bom, eu vou fechar porque se é isso nós estamos provavelmente fazendo o maior programa que a gente já fez e faltando um monte de coisa ainda. A gente sempre fecha com a mesma pergunta. Dentro então da tua experiência e deste olhar da cultura islâmica e do Alcorão quem somos nós humanos? Pergunta bem difícil essa. Essa é a pergunta. Eu acho que tem esse componente aqui da transcendência que eu queria chamar a atenção. Exatamente. O humano é aquilo que está aquém da transcendência. Então qualquer tentativa de se apropriar do transcendente ela na verdade é abusiva e arbitrária e não tem nada a ver com isso. Vamos preservar esse componente de mistério que está presente. Se existe uma mensagem divina ela tem um componente de transcendência e isso está além de nós. E vamos ter a humildade de aceitar isso. Boa! Boa!